Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um ditado muito antigo, que data do período clássico greco-romano. Dissere et no probare et no dissere. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. As redes sociais nos últimos dias estão repletas de comentários sobre uma transação milionária. 350 milhões em qualquer lugar do planeta é muito dinheiro. Principalmente num estado pobre, como o estado do Piauí. Um estado onde a economia foi a mais atingida pela crise econômica que varreu o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, nos últimos cinco anos, desde 2014, quando o PT e Dilma Rousseff ganharam a reeleição. Aliás, uma reeleição comprada, como ficou provado. O fato é que são 13 milhões de pessoas que perderam seus empregos, cerca de 300 mil empresas que fecharam as suas portas e uma grande quantidade de multinacionais que deixaram o país. E isso gerou uma situação extremamente precária para a nossa economia e nós estamos sentindo isso na pele. Portanto, 350 milhões é uma quantia considerável em qualquer lugar do planeta e principalmente no Brasil e principalmente no Piauí que nós estamos vivenciando hoje. Pois bem, esses 350 milhões de reais que nos referenciamos no vídeo de hoje são valores astronômicos que estão sendo considerados, que estão sendo levantados hipoteticamente para uma transação que teria se realizado em função de uma faculdade. aqui no estado do Piauí, uma faculdade particular que pertence à empresária Cristina Miranda, mulher do ex-senador, do ex-governador Freitas Neto e que seria dirigida pelo ex-auditor da Secretaria de Estado da Fazenda e ex-secretário de Estado de Governo, Antônio Alencar, que aliás foi secretário de Governo no governo do próprio Freitas Neto. São pessoas extremamente suaves, extremamente amigas com quem nos referenciamos e nos relacionamos muito bem e que não sabemos nem de onde partiu. Sabemos apenas que as redes sociais estão repletas desses comentários, inclusive com aqueles memes, com fotos de pessoas, de políticos, de personalidades atuais que se diz estão muito ricas, que teriam assumido posições importantes do poder do Estado e ganhado muito dinheiro com isso. Mas é aquela velha história, são conversas, são boatos que circulam nos meios políticos e que agora, por conta das redes sociais, extravasam esses meios políticos e ganham o mundo, e ganham a notoriedade muito do que não deveria acontecer em função exatamente da falta de compromisso com a verdade. Muito disso é fake news, muito disso é pós-verdade e muito disso vem também da falta de responsabilidade de muitas pessoas que repercutem com a finalidade única de atingir a susceptibilidade, a honra, a moral das pessoas. Acredito eu que se deveria, antes de mais nada, buscar a investigação correta, a investigação séria e apurar os fatos antes de se repercutir informações como essa. De todo modo, 350 milhões é preciso que se pondere. Por quê? Porque há uma coincidência muito séria em tudo isso. 350 milhões são valores a que se deveria dar uma certa reputação, porque recentemente se colocou como o valor de um déficit público aqui na nação brasileira, de um dos estados mais combalidos econômica e financeiramente, em duas situações hipotéticas após as eleições. Primeiro, o déficit logo após as eleições, 200 milhões. E logo em seguida, 150 milhões, mais recentemente, há uma ou duas semanas, quando se foi votar uma nova sistemática de refinanciamento para débitos tributários de empresários junto ao sistema financeiro de um desses estados combalidos. Portanto, 200 milhões mais 150 milhões seriam exatamente a soma, perfazendo esse total de 350 milhões de reais. Eu acho que, embora não tenha apurado, recomendo que haja uma apuração, mas recomendo principalmente que, da parte das autoridades, se deveria buscar essa explicação e esse esclarecimento junto. Primeiro, aos nomes de empresários envolvidos. E segundo, aos nomes desses políticos envolvidos, que, aliás, se comportam muito mansamente, mas apenas na aparência. Porque nós vimos mesmo, durante a campanha eleitoral, denúncias contra instituições, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado e contra promotores de justiça ao longo do tempo. Desde o ano de 2009, 2008, que promotores de justiça que denunciam desmandos nesse Estado e todos sabemos que somente a verdade, de fato, nos liberta. É isso aí. Se gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber vídeos de futuras participações. A todos, um grande abraço. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!